E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online jogando com Deck Tier 1, Deck God e Idols que estão bombando, até porque está chegando o Special Event Campinas que se você ainda não está sabendo tem um vídeo aqui no canal falando de todas as informações e eu estou tentando dar antes do formato virar, porque já logo no comecinho de fevereiro a gente tem a Sol e Lua 9 lançando e a gente sabe que sempre que sai uma coleção os decks acabam mudando bastante mas até lá a gente vai deixar uma versão final aqui desses pseudo decks que estão sendo considerados melhores do formato para ficar aqui para vocês. E hoje mais uma vez eu trouxe o senhor Lucas Araújo aí para nós Fala galera, Tio Sam de novo, a galera está feliz E eu queria lembrar os senhores que o Lucas Araújo ele faz também coaching, tá? Então eu vou deixar o link do perfil do Facebook dele aqui na descrição desse vídeo Gente, para você que está interessado em jogar Pokémon do CG, melhor treinar para torneios, entender um pouco mais de torneio, entendeu? Se não importa a sua categoria, se você é júnior, sênior, master o Lucas faz esse tipo de coaching então você pode entrar em contato com ele é um cara que está voando, tá? Nessas últimas temporadas está mandando muito bem ele continua se mantendo no top da América Latina se mudar ele para a Europa ele está no top então não importa onde coloca esse menino esse menino está lá entre os melhores jogadores do continente então cara, se você quiser aí, ó é um cara que está aqui somando no time da Playground fazendo as gameplays com a gente mas se você quiser aprender um pouco mais fala com ele pega aí esses processos de coaching que acaba que ajuda também os nossos convidados aqui e todo mundo fica feliz com isso Se a galera quiser antes conversar também fazer um trial eu aconselho também para ver se é isso mesmo que ela quer e tal Então pronto aí ainda tem uma pseudo aulinha grátis aí, ó para você ver como é que funciona o processo do ensino se é isso que vai te deixar virar o novo tubarão de lojinha e começa assim, né primeiro você é o melhor jogador da sua loja e depois você começa depois da cidade aí vai indo depois vai espalhando Zoroark foi lá, né troca a troquinha é meio que o atacante principal aqui, né tipo, para bater todo o turno vai encher o banco duas energias em colores aqui nesse deck engraçado que pode usar até o GX do Zoroark, né tem alguma possibilidade? em algum momento? é usual isso ou é imoral? é muito difícil depende contra quem você está jogando por exemplo, você joga contra uma Garevor o cara monta uma Garevor com muitas energias e você não tem outra resposta aí você pode fazer o GX do Zoroark ou sei lá você pegar um Gus Lord da vida um deck bem rogue assim que tem uns ataques fortes o GX dele é interessante é porque o GX dele ele tipo não compensa muito se o cara não tiver um ataque tão forte para você usar tipo o Last March você nunca vai você não tem o que fazer mas sei lá você pegar um Tapu Bulo compensa bastante o GX do Zoroark bom vi aqui que tem Ditos Ditos que podem virar Way of Vile pode virar Zoroark GX pode virar o Lichen Rock GX pode virar o Monkey de Alola cada um aqui com as suas devidas funções o Zoroark é meio que a base do deck os ossos do deck é o que vai funcionar sempre o Lichen Rock meio que funciona sempre também ele é meio que um Gusma extra cada vez que faz a habilidade dele mas ele também é bom até na Mirror Match porque vai na fraqueza do Zoroark na fraqueza do Zoroark vai direto ainda outros poucos aí que também tem fraqueza à luta na próxima coleção vai ser mais né porque metade dos tag team ali tem tudo fraqueza à luta fraqueza à luta e o Lichen Rock ele tem um GX que é meio que um kill garantido aonde você quiser porque como você consegue puxar um cara pra frente e bater até 250 sem contar a fraqueza então você meio que mata quem você quiser com o GX dele por duas energias é bem interessante o GX dele sempre quase toda partida você usa igual você falou do GX do Zoroark é bem difícil porque geralmente a gente faz o do Lichen Rock é e também não é mais porque normalmente eu não vejo a possibilidade sabe tipo quando o deck tem Rainbow você vê que não vai caber agora aqui não né aqui a gente vai com quatro energias do sorvete ali e eu falei assim cara dependendo da situação vai que você tem que usar o ataque do Zoroark com duas de repente essa energia pagando aqui napolitano napolitano só podia trocar o preto aqui por um incolor mas já tem aqui né então é isso aí é napolitano mesmo esse preto aqui é a cauda é chocolate escuro isso aí a gente tem aqui o senhor Sneasel que eu achei muito interessante o Lucas me falou um negócio do Sneasel cara eu já joguei demais com esse Sneasel galera lá pra 2001 2002 os torneios quando eu tinha 12 anos do meu deck era disso aqui e na época era 20 de dano mas na época a energia noturna dava 10 a mais de dano era um zolê assim mas era isso meu deck era pronto pra cara se tudo der certo eu vou dar 130 120 110 de dano e isso era absurdo no formato tanto que esse bicho tem 60 de vida e aí era muito da hora estágio 2 estágio 2 tinha 100 de vida 90 de vida não estágio 2 90 de vida um ou outro tinha 120 e você tinha possibilidade de dar 1 hit kill em tudo e aí você treinava Karo Kuro era 20 de dano mas era bem louco mas depois foi banido infelizmente eu perdi o meu deck mas era muito louco mas falando nisso o que aconteceu agora ele bate 30 se tiver com duas energias noturnas aí dependendo da situação colocou uma colocou outra ele é um atacante de um prêmio que pode lutar contra o Night March porque com o estádio aqui aumenta 10 de dano dos seus ataques noturnos então com duas carinhas ali que não é algo muito difícil você já consegue levar um Jump Luff e troca aí na partida contra o Lost March um prêmio por um prêmio pode ser que seja fundamental isso aí para você sim porque geralmente a gente vai sair na frente do Lost March e daí ele vai tentar acompanhar a gente quando a gente tiver no terceiro prêmio e se nesse terceiro prêmio você dá o Sneasel é o que a gente precisa para continuar se manter na frente falando em coisas nostálgicas acabei de ver aqui que eu estou bebendo estou bebendo meu chá no meu copinho do Nacional Nacional de 2016 nem existe mais esse evento você jogou Nacional, Índio? só menino, né? Master não? não, eu joguei joguei dois joguei três na Senior e um na Master aí o meu primeiro Nacional na Senior eu fiquei em penúltimo aí sim e aí depois no ano seguinte eu ganhei na Senior no ano seguinte eu fiz final na Senior e no ano seguinte eu subi para Master e fiz final de novo inclusive esse aqui é o de 2016 se não me engano foi literalmente o último Nacional que teve vencido aí pelo Rafael Branco e perdeu aí na final o senhor João de Charizard na época João de Charizard é isso aí inclusive estou voltando o Joãozão aí de Charizard todo dia toda semana ele marca de vir aqui gravar o gameplay e não vem nunca era legal o Nacional mas por exemplo na Europa tinha, sei lá tem 20 Nacionais é Nacional que é 15 pessoas então é que quase todo mundo é campeão Nacional entendi mas é da hora também porque a pontuação que era muito alta né cara tinha preste points aí mas hoje em dia agora tem special event para qualquer lado antigamente o primeiro do Nacional ganhava viagem o primeiro e o segundo aí você ganhava vaga para o Worlds porque para você tirar a vaga para o Worlds você tinha que ser top 1 ou top 2 na América Latina ou ficar na final do Nacional então tipo era difícil pegar a vaga para o Worlds e aí já dava vaga e passagem bota fé aqui a Copag dava do bolso mesmo eu acho para o campeão Nacional eles inventavam uma coisa assim mas era só para o campeão mesmo e da Master Monkey de Alola tá aqui normal contra os Grambu da vida de sempre contra contra Grambu ele ajuda contra Lost Mart porque separa os Marshadow e o Oranguru ele ajuda contra Passimia porque separa a habilidade do Passimia ele ajuda ele para até Dito se você quiser uma aqui cedo para ele é muito bom contra Controle porque separa Shuckle GX Rupa Baby que previne GX ele para tem uns loopzinhos tipo o loop do Suicune que o cara foi colocado no deck sabe quando acaba o deck sim também para ali ele é muito versátil muito bom para ler ele dependendo se você já montou seu setup você faz um Judge e aí você tem ele o cara trava né o Yavail qual que é a tete dele aqui contra o que normalmente que a gente usa o Yavail em geral é para esses decks que usam Nine Tales Nine Tales de Alola Fada que tem habilidade porque geralmente esses decks é sobrecarregado de habilidade por exemplo desse GY Nine Tales tudo tem habilidade guardevor Swamp Nine Tales tudo tem habilidade a Mirror de Zoroark tem muita habilidade até Blas Cefalon porque o Blas Cefalon se o cara faz duas Nagana e um Marshadow que geralmente sempre tem isso você está batendo 150 com o Mathoi 180 você está matando o Blas Cefalon por um Prize e daí que geralmente contra o Blas Cefalon a gente vai tentar fazer dois Yavail um no Dito e um no Sneasel mesmo tendo uma cópia só no deck graças a Maka a gente consegue voltar o Yvai e fazer ele de novo beleza uma Shadowzinha só para a gente quebrar ali dependendo da situação quando o cara está com uma mão God tentar levar a Zika para ele igual a gente fez na última gameplay do Blas Cefalon acho que foi muito bem usado usar na hora certa tudo mais dá mais uma opção de compra que às vezes principalmente no começo do jogo no T2 você faz o primeiro Zoroark e você tem duas cartas na mão é até ruim de descartar e você faz o Marchero compra quatro usa os três depois você tem o suporte você ainda tem a habilidade do Larkin Rock então ele meio que é como se ele fosse um suporte vai ter um turno que você vai fazer mais de um suporte que é o suporte do turno e o Marchero bom você tem aqui duas respostas para a energia especial estou vendo tem três aumentadores seis aumentadores aqui de dano tem o estádio vai ter a faixa de escolha vai ter o Nogueira tem um combinho para o Nogueira a Choice e o estádio porque com esses três você consegue fazer o Zoroark chegar a 180 e daí 180 você mata Bulo você mata Raikwaza você mata Blascephalon e o problema do Zoroark contra por exemplo Blascephalon Raikwaza é que você não consegue matar em um hit e o cara sempre te mata em um hit e daí com esse combinho você consegue matar em um hit daí você também pode fazer Choice Kukui e Lycanroc matar uma Lely então a sua ideia vai ser tentar puxar dois prêmios também a cada turno tentar jogar as três ali meio que ao mesmo tempo ali né tipo elas mas é mais complicadinha não achei tão fácil assim não não com a Lely é mais fácil só precisa do Nogueira e do Kukui sobreviveu a gente tem a Cerola aí né para tentar dar uma respostinha para tirar as coisas inconvenientes aí do campo um ventilador os martelinhos palpede a gente reaproveita né pode dar uma reaproveitada aí no Kukui dependendo da situação uma substituição só mas ainda tem os Guzmas é isso três ultra bolas essa substituição ela vai ser importante assim quando você tem o Munk na mesa você não tem que estar com ela pronta para tirar o Munk da frente se o cara tentar te dar um stall uma coisa legal dessa lista que tem muito pro player está fazendo e às vezes a galera você acaba não entendendo não faz é uma Lily porque tem uma Lily porque sendo que tem quatro Elves e geralmente no Zoroark você tem mais de quatro cartas na mão ela não vai comprar tanto no Mid Game é porque às vezes você começa um T1 e sua mão não está ruim mas também não está boa ela está mais ou menos só que você não tem suporte a continuação para o próximo turno e aí muitas vezes você faz você dá Cynthia só que aí nesse caso você vai dar Lily porque aí você consegue setar básicos e tentar achar o suporte para o próximo turno porque você não pode dar Elme porque senão você fica travado mas você também dar Cynthia não é garantia de nada a Lily ela compra mais ela tem mais chances que a Cynthia para esse caso de quando você não tem continuação no T2 beleza então partiremos vamos aí para esse Tier 1 vamos ver ele se resolvendo rápido que na minha opinião ele se resolve até rápido mesmo mas o nosso padrãozão ali é Elme e atrás do Elme até porque tem 4 para ver se ele vem torcer para ele vir mas se não vir acaba que a gente queima pelo menos uma Lily nele para achar ele é só é para essa diversidade eu acho bem interessante usar uma Lily e as vezes a galera vê e fala para que não faz sentido e nem põe mas é bom se não me engano esse amigo seu aqui é o Lassage Zack Legend é não tenho certeza do nome dele na conta do online acho que ele está no top norte-americano eu acho que ele está fez o final do regional no final de semana é Zorua beleza a gente está com uma mão meio travadinha talvez a gente vai dar Jade faz Rock Ruff pode fazer Rock Ruff Rock Ruff mesmo quando você joga contra um deck full grama você deixa ele lá meio que é um ele é um como eu posso dizer um Nisandre né que fica pronto para você evoluir o Dark Ruff nós vamos dizer que como ele não começou muito bem não eu ligaria a DCE e dava o Judge que é a melhor jogada tem para fazer acho que será que ele está de Gran Bull não sei nossa veio top esse tiro baixa o Zorua e passa esse stage a gente vai segurar porque provavelmente ele está de single prizer que é o deck que tem uma carga e aí a gente espera ele baixar o shrine para quebrar sim faz todo sentido a gente vai fazer ele ultrabol para Zoroark a gente está bem é a gente deu nada para ele ele não abscarta para nada eu acho que ele está de passinha ainda não vimos a coordenada aí mas pode ser também é uma opção essas acrobikes esses Lug é engraçado eu não gosto desse passo desse Lug mas ele tem 3 de recuo acho muito ruim eu prefiro usar o de 70 de vida que só tem 2 de recuo que você consegue ligar uma DUMB e recuar bom vamos ver agora porque DUMBOMAC é para cima certeza e ele podia perder essa DUMBOM desse jeito é ruim para ele mas como a gente vai começar matando ele vai ter a Scouter né ó timer ball a gente pode dar duas timer ball e começar matando para a Simia já não é tão bom para ele não acho que é melhor matar o Slugman dá uma timer ball nossa essa que é isso pega dois ouro deixa eu ver o deck vamos ver o deck o Ditto está no deck o Ditto está no deck o Ditto está no deck vamos dar uma olhadinha nas energias tem uma unit só uma de uma no prize ah não sei acho que eu pegaria dois dois Azuromarck mataria o Slugman mesmo ok faz estádio ou não faz estádio não faz estádio faz só a Lily é da troca nessa primeira choice legal você pode dar troca na ultra ball na ultra ball não na bola a tempo ok a gente precisa achar um básico ainda pois é e não veio agora é só dar ultra ball no elming e na switch pega o Ditto e daí você liga uma energia básica no básica liga o Napolitano no Rock e Ruff para caso ele venha de passiva a gente consegue responder de like um rock que não tem fraqueza e aí você explode o Slugman eu acho a jogada tirar o Slugman uma boa porque tipo o Macargo dá bastante consistência para o passiva sim daí ele ele tem um suporte na mão com certeza mas acho difícil ele achar os passímias todos agora ele precisa achar um quantos ele precisa um da evolução um da habilidade mas mesmo se ele matar a gente a gente tem resposta ainda a gente tem o o like um rock ele deve ter outro na mão sim mas agora a counter dele já não funciona porque mesmo se a gente matar sobe o Rock e Ruff nossa o Trabal veio na hora dá o Trabal no Guzman descartar a Lily pode descartar a Lily Micron Lock mata esse passinha mesmo no caso da Choice então não usa habilidade liga a DC na frente e dá Juiz a gente vai dar um desrupt aí na mão dele que ele está com seis cartas e vai ao mesmo tempo comprar tá beleza você pode dar a primeira troca no Elm no Elm não dá no Zoroark talvez a gente acabe usando esse Elm no próximo turn que a gente está com o campo bem salendo vazio baixa o Sneasel agora que é minha dúvida fazer o Zoroark faz o Zoroark a gente precisa comprar e troca na Choice beleza aí só bate 110 cara eu comprei o prêmio errado né que vergonha tá marcado eu só compro o prêmio em ordem o passinha por exemplo é uma partida ruim para o Zoroark a gente tem fraqueza ele consegue matar tudo em um hit a gente vai pegar um Slugma se ele pegar um Slugma a gente mata não ele foi de Oranguru Oranguru Shrine demorou esse Shrine e ele veio de Counter a gente vai matar aquele passinho com a Counter e com a Choice não vai ser tão fácil assim para ele não eu gosto de jogar de Zoroark são pokémons bem agressivos são muito fortes tá você pode dar o troca no primeiro helm se a gente achar um Evile pode dar troca no segundo helm se a gente achar um Evile a gente mata o passinho com o Evile bola a tempo porque você vê ele tem duas habilidades em campo a gente vai fazer o Stadium vai dar 110 pode pegar o Evile não quer evoluir? parece que não e você Tilsson você gosta de jogar de Zoroark? não gosto muito de Zoroark não dessa turma eu sou o time Malamar sem dúvida sempre gostei sempre gostei mais da carta e por que? eu gosto muito eu sempre gostei muito do Electric né só mata? só mata essa jogada de matar o que vai é muito boa porque assim se ele corresponder com o Kill ele vai para Imper ou seja ele vai ficar com 3 a gente vai passar para 2 mas eu não acredito que ele vai responder a gente com o Kill não é aqui não está meio embaçado mesmo e no próximo turno uma carga na mão e o Yavai continua batendo 110 hein ele vai pegar outro para cima eu acho cara eu acho que será que ele vai entregar para o Oranguru mesmo? ele vai ficar sem nada e o Oranguru cuida o Oranguru não traz nada já vou adiantando o Oranguru não traz bênção? você não acha que o Oranguru traz raiva só ixi olha aí o menino retaliate é você não acha que o Oranguru é praticante de que ele é praticante de práticas budistas? pode ser ele não tem cara só que ele precisa achar counter e o cara já gastou duas counter ou seja ele não vai achar a gente vai matar esses outros acho que o Oranguru é um pokémon muito mais legal que o Passímia eles eram para ser parzinho mas o Passímia ele é mais invocadão mais adolescente e agressivo dá a primeira troca no Lycanroc a gente vai matar esse Tapu Koko para tirar o Free Retreat dele ou como é que é? não a gente vai matar o Passímia pode dar a troca no Kukui é melhor matar o Passímia? sim porque Passímia não o Slugma porque se ele pegou o Slugma ele tem uma carga na mão pode baixar o Rock Huff e o Zoroa aí você dá Guzma no Slugma sobe o Zoroark porque ele pode tentar matar o Lycanroc que tem fraqueza planta liga a DC e explode ele estou muito feliz que eu consegui comprar meus prêmios em na ordem certa eu só compro os prêmios na ordem assim aleatória quando eu estou muito na travada mas agora que eu falei isso aqui eu preciso mudar essa tática inclusive ele mandou uma carga dele embora ali estava na mão acabou né acabou né porque a gente está com dois prêmios ele precisa de pelo menos dois turnos para matar a gente ele não vai matar esse turno a não ser que ele consiga um milagre aí eu vou ficar surpreendido só precisa de um Passímia e uma Energia é mas aí se ele matar a gente responde com o Evile e aí ele vai ter que ter Guzma e a gente só que a gente vai dar Marshadow a gente vai responder com o Evile e dar Marshadow ele desistiu porque ele não conseguiu nada precisa treinar mais hein Zack tá fraco tá testando ali o Passímia dele disse que era Topper os amigos dele eu ganhei um booster de que que eu ganhei um booster de Dark Explorers é a Pokémon tentando popularizar o Expanded acho que ninguém joga isso vocês estão de brincadeira que eu acabei de criar um booster de Dark Explorers sabe quem ia gostar desse booster aí eu porque no Expandido talvez ele tá melhor fez a final lá cara eu eu acho o máximo velho tipo essa coleção é muito boa que isso eu joguei com esse Def é o deck que eu mais joguei na vida o deck que é inteiramente dessa coleção Sable Eye Dark Cry Dark Patch 4 4 4 de tudo 4 Profissão Scamore 4 N essa daqui é legal mesmo a Rakua Patch não funcionou tão bem igual a Dark Patch né engraçado tem um problema aí né que não funcionou é porque não tem um Dark Cry porque a única coisa que a Dark Patch fazia ir muito bem era pro Dark Cry a Dark Patch também não bombou tanto assim a graça do Dark Patch era montar um Dark Cry do além é que tem a Lápras mas o Dark Patch é com zero se tiver com energia pode finalizar ele deixava tudo com zero que deck é esse é Rensga é Fadas eu nem conheço eu acho que aqui não tá a base do deck ainda não eu acho que é Magnesone e Bagulhete faz um Elm é eu acho que aqui é só foi só a galerinha dos Tets aí não é o principal do deck não vê quantos Lycanrox e quantos Oroarques a gente tem no deck tá todos vê agora as energias cara ah tá tem uma tem só uma unit de novo e vê o suporte agora já foi né já foi ah mas você vai olhar de novo é porque como a gente não tem suporte pro próximo turno só o Oroarque é bom a gente saber quanto suporte de draw a gente tem pra ter uma ideia de qual a chance de comprar estão todos aqui menos um Cintia acho que só tem 3 Cintias então tá tudo aí o Machado tá aí também que é importante mas beleza pega o Dito Zorua e deixa eu ver o que mais os bichos dele tudo tem habilidade tudo? então você pega outro Zorua não eu já tinha clicado é que talvez o Dito a gente faz o Ivaia talvez não é pra do Munk mas a gente precisa ter bastante Zorua não mas não é básico não os bichos dele que tem a ver é tudo estágio 1 mesmo não mas o então a gente não faz o Munk a gente faz o Ivaia né ligar essa energia na frente ligar o Napolitano pode finalizar é porque assim se a gente pegasse um Sneasel em vez de Zorua ia ter que evoluir o Dito pra um Zoroark caso a gente desse draw em outro Zoroark e daí a gente só ia poder fazer um Svile na partida é a Lola e o Dug Thrill faz tempo que eu não pego esse deck vai descartar um monte de energia é bate pra cada energia na mão esse menino pega as energias aí o estágio devolve o bom é que a gente tem dois estágios e um Blower então dá pra meio que ter uma Station War ele deve usar 4 mas vai ter que ficar achando todo turno essa carta é interessante pra ele já perdeu uma recuperação pegou um Dito é bom pra ele esse Dito cara é um Spread que é muito fácil esse deck dele não pensa um Buzzhole GX aqui 30 na Kiltfly 30 na Kiltfly 2 prêmios exatamente evolui o Zorua cara sua mão tá horrenda dá troca na maca na maca não eu não queria trocar uma DC mas vai ter que ser troca a DC nossa senhora a gente bate 30 se der cara né só tá liga a DC no na na Lily pera a o negócio bate-se a energia né pega no Zorork é porque se ele não matar a gente faz a Cerola recua e mata eu acho que é o que sobrou pra gente mesmo não tem muito o que fazer a gente tem que ficar matando todo o turno se a gente quiser errar um jogo contra esse deck de um prize e torcer pela Zika dele né olha ele tem muito mais chance de Zika que a gente você vê a gente compra eu não acho porque ele perdeu ele tem que perder essa fadinha aí igual você focou nos Slugmas se você ficar matando o Dugtree ele volta sempre viu não sim pode ser também eu acho bom a gente tem que matar o suporte dele né tirar o stage matar a fada aí ele fez fada de novo é foda sabe mas com uma fada só ele só pega duas energias então eu acho que ele não vai conseguir dar um porradão agora pra matar aí eu já não sei vamos lá quantas energias tem aqui nenhuma nenhuma e ele não mas ele vai descartar a mão ainda ele vai correr ainda correu mandou uma então ele tem três energias mais do que ele comprou não mas ele não vai matar a gente não ele precisa de sete se ele comprou quatro energias olha tá de parabéns a compra ele pode comprar uma abelhinha aqui também né não tá de boa só três só as três que já estavam garantidas aí não tá a gente vai dar troca agora eu mataria esse bicho mesmo dá troca no elm pra começar a brincadeira no elm mesmo na real a melhor carta pra descartar não era o elm era a choice por quê porque o elm a gente ainda pode usar pra pegar sim sim a choice inútil dá acerola sobe o zorua baixa o zorua evolui na frente já dá troca de novo na faixa ou no martelo daria no martelo real like a rock você acha que não é interessante pode ligar a desse aí na frente eu mataria a abelha eu vou ver o descart dele eu achava que era interessante matar a zebra mas eu acho que a abelha também não é ruim é que a zebra pode ser qualquer um dos dois eu não mataria o Dugtrio não, mata a zebra essa zebra aí faz ele comprar vai ter que fazer o Marshadow pra matar essa zebra ah, ela tem 110 não, pode fazer o Marshadow sem problema liga a faixa antes ah, você quer fazer você quer fazer rodando a mão é, nossa mão tá ruim não tava não essa cerola é interessante ruim assim mas eu queria achar outro Zoroarx aí, ó dá o troca no Rock and Huff não, não, não não pode? no Dito pode o Zoro a gente acabou de baixar o Dito a gente vai tentar fazer o E-Vibe então bateu? calma, eu tô pensando aqui, tô refletindo a gente já perdeu o ZC pode fazer pode fazer o Zoroarx no Dito porque a gente precisa comprar comprar é mais importante a gente só precisa de um E-Vibe que é pra deixar o prêmio dele ímpar Rock and Huff então o E-Vibe a gente pode fazer do próprio Snizzle caramba, hein vai você não usou Cynthia ela tem que ser usada ela pede 33 cartas no deck tem 3 Cynthia a gente comprou 6 ela pede se não usar ela vem mesmo ela é difícil então a gente vai usar cara, eu tô aqui vendo aqui pelo desenho da carta é porque ela tem tudo pra ter aqueles olhos claros mas ela não tem o olho dela é meio castanho mesmo tô vendo aqui pela miniatura também porque a miniatura é real oficial e na miniatura ela tem um olhinho castanho sei lá o cara vai pegar 22 Cutie Fly é sabe quem tem olho castanho também? todo mundo a única pessoa que tem olho claro nesse rolê aí é o N tô vendo aqui só o N tem olho claro eu acho que a gente vai morrer a gente vai morrer? eu acho que vai ah, mas fez abelha, né abelha do capeta eu te falei que abelha é do capeta não pode deixar esse bicho vivo eu acho que era melhor ter matado a abelha do que a zebra porque se ele tivesse energia na mão ele ia ter que descartar já perdi demais com esse deck eu tô ligado já que esse trem aqui não pode ficar vivo e ele fez outra ali, ó pode ver que ele ignorou a zebra ele já fez até outra enquanto ele tiver com isso aqui a gente não tá dando trabalho pra ele no estádio ele tem 160 de dano garantido mas é complicado a gente não ter achado o estádio também porque, pô é que na verdade a gente comprou a mão muito ruim esse é o problema maior sobe o Zoroark e o Marshadow acho que veio bom pra ele tá, dá outra ball na Cynthia não, a Cynthia não no Helm e no Muk pega outro Zoroark e esse é da Cynthia ver se agora esse trem vai, né tá, dá troca no troca no martelo o flujbal é bom caramba, hein troca no Guzman Guzman, Guzman é, né dá o Blower baixa o Zoro e passa pode ligar o Tshai se quiser com o Zoroark do banco e no próximo turno se ele não matar que eu acho que ele não pode matar a gente faz não, ele vai matar esse turno pode ter certeza acho que não, hein vai demais a Kitfly tem 60 de vida? tem 70 70 70 70 é, beleza se não, ele pegava no Helm ia ser triste ah, ele tem 3 vê quantas energias tem nos cards 7 nesse momento sim 8 mas o jogo dele tá feito, né voltou 2 pra mão cara, que merda de deck lixo não, esse deck é interessante isso é uma bosta não é não não é não mas não pode deixar essas abelhas multiplicar aí não igual deixou essas abelhas aí agora eu não sei como é que ele tira disso aqui não igual quando põe 2 Greninja Turbo na mesa, sabe mas a gente não tinha o que fazer bom, a gente não comprou nem energia talvez descartar aquela Dumble no começo foi uma coisa isso é ótimo quantas energias ele tem nos cards agora ele tem quase todas 11 da troca no elm aleluia pera troca a gente já descartou a maca não pode dar troca no Zoroark pode ir vai na fé já fui agora dá acerola evolui sobe o Zoroa evolui faz o Zoroark faz o Zoroark faz o Zoroark faz o Zoroark liga DC na frente dá o palpete para duas acerolas furmeza agora é só bate quer dar troca a gente tem mais uma troca deixa eu ver descarta o Cucui olha por mais que ele tenha três na mesa viu continua sendo crucial matar esse bicho aqui do banco não eu também acho é que não tem o Gusma né não é tinha o Gusma mas a gente descartou ele não a gente descartou faz tempo acho que esse turno a gente não ele nem bateu esse turno vale acabou a partida ele não podia ter perdido esse turno dá troca não não acabou ainda não a gente tem três prêmios ele só precisa de dois turnos dá troca na Sun a gente é é se quiser matar uma Ribbon B a hora é agora eu quero dá troca de novo no Judge calma calma a gente pode comprar o Gusma ainda que a gente faz o Revive a gente não tem mais troca né não é a bola tempo bola tempo nem o Revive cadê o Revive? tá preso? parece que sim beleza então você pode fazer o Lycanroc sem preso na consciência chama a Beninha ainda não muda nada pra ele entendeu? não, não liga a energia liga liga não a unit no Lycanroc não já ajuda agora ele só pode pegar quatro energias não é mas na hora que matar a próxima é caixão entendeu? porque ele não vai fazer provavelmente mais mas na hora que matar a próxima é caixão porque não adianta estádio só duas ele não fecha o dano mais se ele quiser ganhar ele tem que matar agora acho que ele vai conseguir agora perdeu né com essa tapuleira a gente não deu o GX né ainda é só se ele matar o Lycanroc ele até já abandonou aí porque tá vendo? foda aí o deck não é bom não o deck do Dugetrio roda bonitinho é legal é que por exemplo é muito mais difícil você controlar um Zoronir que o Lycanroc entendeu? hum porque o Dugetrio tem jogadas que você faz que vai ajudar tipo a acerola eu descartei a DC no T1 e não a acerola porque eu sabia que a acerola era crucial nesse jogo cada turno que ele bate não mata e você dá a acerola ele perdeu o turno a gente fez duas acerolas e ia fazer mais Acho que por isso que ele não quis bater, sabe? Naquele turno Quis tentar esperar pra carregar Bom, se queria apoiador na mão Faltou a Cintia aqui, né? E o Cucui Mas a Cintia... Opa! Mais apoiador aí Vamos de alma Zorua, Tito Rock Huff Pode pegar o Rock Huff O Ivario tá no deck? Tá demais Nossa, a partida do Ivario é importante Quer ver quantos Hammer a gente tem Dois Dois Tem um Zoroark Premium, né? No mínimo Contra a bola ou sem outra bola? Sem outra bola Outra bola a gente guarda pra... Pra fazer Zoroark E caso ele dê, sei lá Um Marchedo ou alguma coisa assim De hoje a gente tem outra bola no deck Porque dá pra gente fazer, tipo, no próximo turno Zoroark E Juiz Porque se a gente fizer Zoroark e Juiz Matar o Zorua dele Ele vai ficar bem capengado, sabe? É, aí virou aquela coisa chata, né? Partidas extremamente desbalanceadas Por quem vence a moeda Não, pior que não, viu? Porque, por exemplo Ele tem uma jogada pra fazer Ele pode, se for Zorulik Ele pode baixar o Rock Huff no banco E dar uma energia Uhum E daí se a gente não conseguir Matar o Rock Huff do banco A gente Tá pior, na verdade Nossa, faz tempo que eu não jogo Tipo, eu gosto de jogar Zoroark Mas faz muito tempo que eu não pego o deck Pra ficar jogando, assim, sabe? Eu fiz a lista e tal Mas eu joguei um jogo, dois jogos Então faz muito tempo que eu não jogo uma Mirror Esse aí é o Control, né? Não é o... Não sei, viu? Não sei se tem Like and Rock nele, não Eu não sei Pode ter, né? Mas eu não sei se vai ter essa linha grande Talvez seja aquela 1 É que assim Eu já tenho certeza que ele não tem Vial Ou tem também Tem doido pra tudo Mas eu acho que ele não tem Vial É o Control Tem Cluméria Então, pra ganhar o Control A gente tem que Bater muito Rápido Pá, pá, pá Porque não dá tempo dele ficar descartando a energia e tal O Diode vai ser perfeito Porque ele vai encher a mão e passar Caramba, o cara achou mais básico Fechou Usa a Ultra Bola Pode ser no Elm e no Guzman Pega um 0-Arc Fazer ele na frente mesmo Vê quantas doubles A gente tem 3 doubles E aí você dá Juiz Eu espero Tudo aqui é importante A Lili ainda era importante Não era melhor ter trocado agora É, mas eu prefiro trocar depois de comprar Porque a gente compra 6 em sequência E a chance de vir a double é maior Calma, faz a bola a tempo Pega o 0-Arc Dá troca no No Estádio Ai, ai Dá troca na Lili Na Lili É, eu acho que a gente vai errar a double Parabéns Só passar É, não estava fácil, né? De pegar a double Não, fácil não estava Mais fácil ali Acho que era com a jogada da Lili Era a sua opção com maior compra Não, acho que não Em vez de fazer o juiz, você está falando? Sim Mas por exemplo Ele comprou 5 e comprou a double também É sorte só Sim Não, mas acho que eu confiava mais na jogada do juiz Na verdade Eu acho que eu teria muito colocado Você mesmo cantou a jogada Eu acho que eu teria colocado Energia Napolitana no Rock Rough fácil E jogava pra ele Aí ele já não jogava esse fabricador de bolota aqui Entendeu? Ele ia atrás de um gusma e tal Porque se é tão gigante assim O Lili Que é A energia passou pela nossa mão, né? Não era muito interessante ter colocado ela aqui? Mas é controle Ele tem martelo Então a gente podia ter colocado E ele descartado É Mas, Sérgio O próximo turno a gente vai dar 3 trocas Acerola E assim você só precisa achar uma energia Ou um martelo Eu achei que era muito mais fácil ele comprar um martelo do que uma energia double Sendo que nem Zoroark ele tinha na mesa Entendeu? Não, parando pra preservar a energia aí Se for com essa linha de pensamento Ok, show É porque ele vai ir pra um lado, né? Já que ele não tem que quebrar a nossa energia Ele tá livre, né? Pô, ele vem pra cima mesmo Ó, você viu que ele tinha um unit? Eu acho que ele tem o Lycorrox Sim Ele tinha um unit ali? É Nesse caso a gente vai fazer Ou ele tem o Evio A gente vai dar duas trocas primeiro Porque as vezes a gente pode achar o Evio E se ele encher de habilidade A gente mata o Zoroark E só precisa colocar 4, né? Pode dar troca no Nogueira Troca, não, dá troca Troca na Cintia Caramba Não vem Da Acerola Só o Buda do Zoroark Eu achei que você tá riscando Bastante Mas como? A gente tá comprando um monte Não Se eu tivesse dado a Cintia Você tinha um poder de compra muito maior Matematicamente No início ali, sabe? Depois Cintia e Não, mas se a gente der a Cintia A gente morria Porque ele ia bater de novo Isso evolui Se a gente der a Cintia E não comprar a energia A gente não ia ter energia Nem pra bater o primeiro ataque E ainda ia perder dois prêmios Aí a gente só vai perder Um ataque Dá troca de novo No Trocaria o Judge nessa altura A gente tem Palpédio Ok Aí Agora sim Beleza Liga a Dabbo na frente É Evolui o Lachorrock Chama o Dito dele Ou você prefere o Slugman? Não Tô com mais medo do Dito Mas o Slugman nesse momento É mais crucial, né? Ele vai combar mais Porque ele tá bem secado, né? Ele tá no time 2 com o Zoroark só O Dito vira Macargo também Então mata o Dito É verdade E aí a gente vai fazer a Cirola de novo É... Palpédio Pô, e esse bicho não morre, né, velho? O Zoroark contra o Zoroark é chato Porque eles não morrem, entendeu? Você subiu o Zoroark do Dito? Como assim? Ele vai fugir ainda Sim Então foi melhor matar o Dito Porque ele perdeu o Lachorrock do turno A gente tem quantas doubles nos cards? Uma só, né? Só uma Dá pra cavar a double aí Perdeu a nova unit Ah, maldito Caramba, eu tô vendo o olho dos bichos tudo errado, velho Eu vi o olho do Zoroark brilhando verde Eu falei Cara, mas esse bicho não tem olho verde O que que tá acontecendo? Nossa, o cara ainda ligou a DC Eu não... Não aqui, velho Tem que cavar a double esse turno Só isso que tem que fazer, eu acho Dá a troca No Revile Troca no Lachorrock Cara, mas não vem, é incrível Baixa o outro Zoroark Dá a timer Pega o Zoroark Pega o Muck A gente vai descartar Dá a troca no Muck Ah, a gente tava fazendo o possível Ai, ai Dá... Cara, sabe o que eu queria fazer? Eu queria dar a Gusma Matar o Rock Ruff E dar martelo na frente Baixa o Snizzle Liga a energia base Liga a energia no Lachorrock E ai a gente Tem que dar o martelo agora Cara, eu prefiro dar o martelo no Rock Ruff Certo E bom É isso, finalizo... Dá pal... Tem que dar a Cerola, não tem não? É, tem que dar a Cerola Tô moscando Dá a Cerola Sobe o Zoroark Baixa o Zoroark E dá palpete pra duas Acerolas Então é isso Mais um turno que a gente errou aí no Yurkin Podia ter dado a bola tempo pra deixar aquele Zoroark do deck na mão Só isso mesmo Poderia, era uma boa Nossa, Lillian Agora já ele vai começar a fazer o que... É, aqui é... O foda é que tem que ser o Zoroark, né, cara? Não sei porque que a gente tá tentando fazer esse Lachorrock aí, mas... Não É porque ele mata, né? Se conseguir, beleza Show É porque no turno que a gente ligou a energia ali, a gente não tinha a DCA, né? É, a gente fez Duas energias parecem muito pesadas nessa partida Mas beleza Se tá matando, tá matando, né? Sim, se tivesse o Counter Gain A gente deixaria ele comprar o prêmio na frente pra fazer o GX Lachorrock Surprise Olha lá, ele vai de novo, tá vendo? É porque quem fizer o Lachorrock, você tem dois nocaute Próximo turno a gente achar a DCA, tá bom E eles vão tirar a nossa energia Coroa, coroa, coroa Boa Mandar até um soizinho, tipo Não, não manda não, porque ele vai jogar outro martelo Ele tá só esperando Trocou Bela jogada Mano, a gente vai perder, porque Não, mas o Bela jogada não é o do GG É tipo Devia ter mandado o nosso, essa foi por pouco Eu me expressei mal O emoticon correto que eu queria ter mandado Era o nosso, essa foi por pouco É que foi um coin flip muito importante pra partida Foi, foi Da troca, da bola tempo Pega o Zoroark Da troca No Zoroark Troca na Lini Ah, eu doido Baixa o outro, isso Baixa o Rock Ruff Kuzma no Rock Ruff dele Sobe o nosso Lycanroc Pera, pera, pera Isso, deixa eu tô pensando Isso, só pode subir o... Não, não E sobe o Lycanroc, tá certo É que eu tô pensando Não é melhor o Zoroark? Pra dar margem Sim, porque o Zoroark fica vivo, né De boa, tá O Lycanroc também, né Não, vamos de Lycanroc, vai É porque ele vai ficar Tem chance de perder as duas energias de graça Mas eu acho que é Lycanroc mesmo É Lycanroc mesmo É Lycanroc É porque eu pensei assim A gente vai matar um, vai pra quatro Depois a gente mata outro, vai pra dois Se a gente tem mais uma troca A gente vai dar essa troca aí no... Na Cintia Beleza Golpe de garra Porque agora a gente tá aberto pra jogada Maka pro Lycanroc Caso ele mate Bom prêmio esse, você comprou A gente consegue fazer Kukui e Choice E bater 170 pra matar uma dele Então se a gente comprar o prêmio Que foi o que eu pensei Comprar três prêmios com esse Lycanroc Vai passar pra dois O Zoroark fica aberto pra matar uma nele É, mas o grande problema aqui A gente ainda tem quantas Tutti Frutti aí? Tem, bastante Vai ter que achar essa Tutti Frutti Não, tem só mais uma Porque ele vai quebrar a Tutti Frutti aqui É a crucial Se ele conseguir quebrar, ele quebra ela E ele vai quebrar, né? Pô, é lógico que o controle vai quebrar Uma energia especial Não, mas se ele quebrar e bater A gente dá a Cerola Sobe o Zoroark Chama, sei lá, o Macargo dele pra frente E mata Ouça Entendeu? A gente não vai deixar ele ficar jogando Fazendo o que quer também E caso ele enche de habilidade A gente faz o Ivar Aí você falou É difícil achar Tutti Frutti Mas a gente vai comprar seis cartas No próximo turno Sete Se dá o Nogueira, nove Tem quatorze? Tem duas Tutti Frutti? É, não vamos sofrer por antecedência também, né? A gente tá falando das possibilidades Mas vamos ver o que o senhor Makoaki Quebrará Agora que os japoneses invadiram O Pokémon do CG Online Pode ser até um japonês, brother Eu acho que é um japonês Mas Eles É engraçado que no Japão Eles não tem código, né? Então eles não tem CG Online Não, eles tem que investir Mas é igual eu também, velho Por mais que eu abra alguns produtos Eu compro o código, velho Não tem condição, sabe? Não mexe com a arena Vou ter que investir dinheiro, entendeu? Aqui no Pokémon é mil, mil e duzentos Mil e quinhentos códigos Dependendo da coleção Igual esse agora Teve um intervalo gigantesco A cara de promo Boxe Weylord Boxe Flare Boxe Joltem Boxe Vaporeon Ainda vai ter a próxima coleção, entendeu? Cheio de ultra rara Um monte de rolê É difícil, velho Não tem como você ter, sabe? Tem que gastar Todo mundo Todo mundo Se for ver assim 50% das pessoas Eu acho que Você acaba gastando Ou com o Buster Ou Você gasta de alguma forma Pra ter Esse jogo é muito ruim de grindar Ele não é feito pra grindar Não gente adulta Que quer jogar uma competitiva, entendeu? É, não é feito pra grindar esse jogo Você ganhar os treinos do jogo Curou, 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 curou Curou, 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 curou Desgrama Ah, show Parabéns Tem que quebrar a Double A gente tem mais uma Double Mas a gente pode Tanto achar a Tutti Frutti Pra dar a GX Quanto a Double É, mas é que eu acho Que ele vai quebrar duas agora, viu? Já que ele deu essa cara aí Ele vai quebrar as duas Vai ter que bater Dozor Orchestra Vai nada Eu acho que sim Vai não Tem que ser positivista Não, mas ele vai jogar certinho Mas se ele quebrar as duas Ele tá gastando tanto recurso E tipo, isso não vai dar vitória pra ele Só O cara tá com seis prêmios ainda É, mas tá bem perto O vídeo vai dar a vitória pra ele É, calma Calma, calma Ele pode fazer, sei lá Lely pra Volveria Na carga Ele ainda tem troca Então, o que ele quiser Ele tem Ele tem quatro habilidades na mesa O Ivail tá matando A jogada ideal pra gente É dar tipo um Guzman E guardar outra energia Se ele deixar o Valecora Que eu matar com ele E vai Aí, ó Beleza Mas ele descartou uma Tutti Frutti ali, né Interessante esse escarte Bom, tem só mais um Tutti Frutti Tem duas A gente tem um Ó, veio a Switch ainda Mas beleza, vamos lá Primeira troca Se pode descartar Tô pensando O ventilador É porque a Choice E o Cucu E pode ser útil Também Que ele vai Ai, meu Deus Descarta Cintia Não, tá Cara, dá outra ball Outra ball, outra ball Não tem Pokémon no deck Mas, ok Não tem? Não Então, beleza Descarta o Zoru e o El Não tem certeza Na verdade Agora que você falou Não, tem Tinha sim Pegou o Marcelo Agora que eu vi que não tinha mais evolução só Na hora que a gente pegou o negócio Troca Troca no Marcelo O Ivaio tá prêmio, né Não, tá na nossa Tá aqui na maca É só achar Mas não veio energia, né É, não veio Tá É, não veio ser atacante, né Eu acho que a jogada é Da acerola É Vai ter que ser Porque aí você chama o Magicargo Entendeu? E dá um trabalho pra ele Pelo menos Sim, porque ele tem uma carta na mão Sobe o Zoroark mesmo Baixa o outro Rock Ruff Chama o Magicargo Descarga E fala Meu filho Você não vai comprar o que você quiser não Se bem que ele tem Três trocas e nove cartas Eu uso um deck Né Ainda descer na frente Vê a nossa descarte As energias 2, 2, 3 Tá, tá de boa Eu pensei em fazer maca pra voltar três pro deck Mas tá bom assim Deixa o elemento surpreso Torcei pra ele fazer um Zoroark ali, né Será que ele faz? Como assim? Ah A gente mantém o knockout da habilidade ali Mas acho que quando ele vê esses ninhos aqui Ele não vai entrar nesse Nogueira, Cucu e Stadium A gente dá 210 Com o Ivaio Entendeu? E a gente ainda tem estádio por aí? Tem, né? Tem mais um Como que ele não vai perder essa partida no controle? Que eu não vi Orogru ainda Agora sim Só que ele não tem martelo Tá tudo lá Então tem que knockoutar esse Aranguru aí, não tem? A gente usou quatro martelinhos E dois Enhanced Ou um Quatro martelinhos e um Enhanced Tem mais um Enhanced Engraçado que a gente não achou o nosso Enhanced Achamos um Segundo O que eu queria dar nesse Macargo Quando matamos o Macargo Descartado o Zoroark Ah, ele achou lá Vai ser pesado, né? Porque agora Não, mas a gente tem como ainda Se a gente conseguir E vai o Cusma Matar um Zoroark Ah, não dá, né? Calma Dá Não, não dá Ele só tem três habilidades É, mas ele vai ter que fazer Mas não, calma, calma, calma Dá Dá Se a gente matar o Oranguru Olha, ele tem três cartas Vamos ver o que ele vai voltar Então a gente vai voltar a Macargo Ele vai voltar três martelos Que é o que dá o Incondition pra ele, né? Na minha cabeça Ou não? Uhum Ele tem que voltar três martelos Não tem discussão Não, mas a jogada ideal pra gente É matar o Oranguru E depois a gente faz o Ivaio E mata o Zoroark Com o Cusma da mão Bem estranha a play dele, mas ok Beleza Hum... Dá troca no Elm? Pode dar troca no Elm Olha o Stadium aí, tá vendo? Esse Zoroark, olha aí o Zoroark que você tem na mão Ele concedeu Mas bom, o Stadium, tava aqui a faixa Tava o Cucui Aí, o que que acontece? A gente não consegue fazer... Eu não lembro se a gente tinha um Likenrock na pilha de descarte Porque o Likenrock tava ali A gente tinha um Likenrock A gente descartou um Likenrock uma hora No começo do jogo Então dá pra voltar ele E aí dar a Cusma com ele Na verdade eu ia voltar... A gente ia dar a maca pra voltar o Likenrock O Ivaio e mais alguma coisa pro deck E depois a gente ia comprar É, e comprando eles Fazia todo o rolê e aumentava os 50 que você queria lá E dava certo Mas aí era um rolê, né? Não, não, não tava tão difícil assim não Eu acho que essa partida tava bem mesmo Por isso ele acabou concedendo Bom, esse é o poder do Zoroark e Likenrock O deck é muito forte Mas às vezes tem muitas situações que Tipo, você se põe, por exemplo, na situação que você erra uma double Que você acaba perdendo partida fácil Igual a gente quase perdeu pro Doggy Thrill Mas o deck ele é incrível, ele é muito forte Ele consegue jogar contra tudo Eu acho que ele só, sei lá É auto-loss pra fraqueza total Tipo, Buzzword e Likenrock Com bicho ring Sim Mas... Mas não tá na moda mais Olha, vou te falar aqui O último regional que eu joguei na Inglaterra Tava cheio disso Cheio mesmo O pessoal tá voltando, né? É muito dessas, né? O formato vai rodando assim A galera vai... Daí no top, no date show tinha um monte Ficou mais pra fora do que pra date, sabe? Mais gente na porcentagem Mas é assim Porque é um deck tier 1 E tier 1 é aquilo que tá todo mundo calterando E... Só que a vantagem do Zoroark A vantagem, né? Sei lá, se é um problema do formato Ou é um benefício É que você não consegue calterar todos os tier 1s ao mesmo tempo Que é o Blastéphoon e o Zoroark Então, meio que você vai escolher um ou outro E geralmente você é auto-loss pro outro Você vai perder Não auto-loss, mas é uma partida difícil Eu gosto muito do deck E pra galera que tá pensando aí E escolher um deck pra Campinas Acho que é uma opção totalmente viada É Eu acho que ele e o Blastéphoon são ótimos Eu iria de Blastéphoon, mas ele... É melhor mesmo Se você gosta de jogar meta E tem as cartas A gente não tem por que não jogar O problema desse deck Eu acho que é só um custo É um deck muito caro Mas o Blastéphoon acho que é até mais caro, Sepira Porque o Blastéphoon é mais caro que o Zoroark, né E aí começa por aí, entendeu O Like Your Rock é 8 reais Sério? Só isso? É 5 reais, 5 reais o Like Your Rock regular Não, mas eu vou querer jogar o Secreto Tem que ver isso, não é mentira Ah não, o Secreto 15zão 15zão, fácil Pô, não tá valendo nada, hein Não, só em Lua 2 não vale nada Nenhuma carta da só em Lua 2 vale Ah, mas assim A gente tem o que? Vamos lá, vamos fazer as contas aqui 4 Zoroark, 2 Zoroark, 2 Zoroark 2 Tapulene Não, é barato Não é tão caro O caro é o Zoroark mesmo E o Zoroark tá meio que ok Estabilizado aí nos 60, 70 Acho até por 50 Quando tá muito desesperado aí Então é isso Não tem muito pra onde fugir Ah, é isso aí O Blastéphoon continua caro, entendeu É a mais nova, né Tem a inflação E tem que ter 4 Então 4 Blastéphoon Laganadel não é tão barato Dito não é tão barato Mas tem nos dois É paciência Então é isso Lucas, muitíssimo obrigado Pessoal, quem quiser ir Cojo do Lucas O perfil dele no Facebook Vai estar na descrição Tá E a gente tá fazendo uma pré-venda De produtos selados De só em Lua 9 Já no site da Playground E tudo que você comprar lá Na pré-venda Até o dia do lançamento da coleção 10% do valor Dos produtos que você comprar Vai ficar de crédito Na sua compra No site da Playground Pra próxima compra Então você compra o produto selado Já garante ali Um créditozinho na sua conta Pra depois você pegar E gastar, por exemplo Com cartas avulsas Da coleção, entendeu Vai assistindo os vídeos aí Da própria análise mesmo Que eu tenho feito Da sua em Lua 9 Você vai ver quais são As cartas cruciais Que você precisa comprar E tudo mais Então acho que vai ser algo Bem interessante aí pra você E sempre que você fizer uma compra No site da Playground Não importa Promoção aqui Promoção ali e tal Isso aí é uma promoção extra Esse do crédito na sua conta Coloque o cupom de desconto TioSan Que dá 5% de desconto Pra você Lá no site Tá? Sempre, sempre, sempre E é isso É isso aí Valeu galera Espero que todo mundo tenha gostado E deixa aí Põe um comentário Que vocês acham da gameplay Que vocês querem Que o TioSan vai fazer A gente tá sempre olhando Tá de boa Mas eu acho que agora Não tá uma área muito boa Pra pedido não Acho que todo mundo Que é gameplay De só em Lua 9 Então a gente fechando Isso daí É só em Lua 9 Só em Lua 9 Só em Lua 9 É aquele rush Das duas primeiras semanas Com tudo possível Da coleção nova Não tem muito pra onde correr Agora não tem muito segredo Finalzinho de formato Encerrando o formato Acho que tá todo mundo Querendo exatamente isso Bom Então partiu É isso aí Gente Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E o Growfish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Valeu aí Lucas Uou Tchau 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 Tchau